A Novalgina infantil é um medicamento composto por dipirona, sendo indicada para aliviar a dor e a febre. Veja nesse vídeo as indicações da Novalgina, como ela funciona, as contra-indicações, como usar e as principais reações adversas. Olá, aqui é a Aline, eu sou farmacêutica e aqui no canal eu sempre posto vídeos para te ajudar com a sua saúde e seus medicamentos. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, para que assim você sempre receba mais conteúdos parecidos com esse. Bom, a Novalgina infantil, ela começa a fazer efeito entre 30 minutos a 1 hora após o uso. E o seu efeito dura aproximadamente 4 horas e pode ser usado para reduzir a febre e vários tipos de dor, como dor de cabeça, dores no corpo, dor de dente, entre outras. Sobre as contra-indicações, crianças menores de 3 meses de idade ou pesando menos de 5 quilos, não devem usar a Novalgina. E não é recomendado usar a Novalgina durante os primeiros 3 meses da gravidez ou durante os 3 últimos meses da gravidez. E o uso durante o segundo trimestre da gravidez só deve acontecer após uma avaliação cuidadosa feita pelo médico do possível risco-benefício do medicamento. Já em relação à amamentação, deve ser evitado por até 48 horas após o uso da Novalgina. Porque a Dipirona, ela é eliminada no leite materno. Sobre o modo de usar, normalmente pode ser usado de 8 a 8 horas ou de 6 em 6 horas. E a Novalgina, ela pode ser encontrada na forma de xarope, gotas, supositórios ou comprimidos. Mas nesse vídeo, vamos focar nas formas farmacêuticas gotas e xarope. No caso do xarope, o uso deve ser feito com a seringa dosadora, que é fornecida na embalagem. E em crianças, deve ser usado de acordo com o quilo. Por exemplo, em crianças de 5 a 8 quilos, é usado 1,25 a 2,5 ml, 4 vezes ao dia. Já em crianças de 9 a 15 quilos, é indicado 2,5 a 5 ml, 4 vezes ao dia. Então, conforme o peso da criança, varia a dose. E na gula, existe uma tabela que especifica a dose para cada peso. Eu não vou incluir aqui, para o vídeo não ficar muito extenso. Bom, adultos e adolescentes acima de 15 anos, podem usar 10 a 20 ml do xarope. No máximo, 4 vezes ao dia. E no caso da novalgina infantil gotas, pode ser usado 4 vezes ao dia, ou seja, de 6 em 6 horas, conforme a orientação médica. E a dose também varia com o peso, conforme mostrado na tabela da gula. Por exemplo, crianças de 5 a 8 quilos, devem usar 2 a 5 gotas, 4 vezes ao dia. Já crianças de 9 a 15 quilos, podem usar 3 a 10 gotas, 4 vezes ao dia. E adolescentes com mais de 15 anos e adultos, podem usar de 20 a 40 gotas, 4 vezes ao dia. E caso aconteça esquecimento de uma dose, o recomendado é tomar assim que lembrar. Mas se estiver muito próximo da próxima dose, esperar esse horário e não usar o medicamento em dobro, para compensar a dose esquecida. Já em relação às reações adversas, pode acontecer coloração avermelhada da urina, dor no estômago ou no intestino, diarreia, entre outros. Além disso, algumas pessoas podem ter alergia à dipirona, tendo sintomas como dificuldade para respirar, tosse, inchaço na boca, língua ou rosto, ou também vermelhidão e formação de bolhas na pele. Nesses casos, deve-se procurar um médico imediatamente. Bom, caso tenha ficado alguma dúvida, comenta aqui embaixo, que eu vou tentar responder o mais rápido possível. E se você já usou a anologia infantil em você ou no seu filho, comenta aqui como foi a sua experiência. Não se esqueça também de deixar o seu like nesse vídeo, para que assim você sempre receba mais conteúdos parecidos, e para que esse vídeo alcance mais pessoas. Muito obrigada por assistir até aqui, espero ter ajudado.